Fala pessoal, começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E no vídeo de hoje, vocês já estão vendo aí no título, eu vou falar da impressora que eu ganhei aqui para o canal, que é a Cobb A1 V2 da GTMAX 3D. Para quem ainda não viu, eu já visitei a fábrica deles, fiz um vídeo mostrando como que é o processo de produção deles, está aqui em cima o card. Já fiz um outro vídeo também de on-box, também vou deixar aqui em cima. E agora eu vou falar um pouquinho do que eu senti utilizando essa impressora, falar da minha experiência com ela. Então se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e quando eu roda a vinheta, se inscreve aí no canal. Então vamos lá pessoal, agora que você já se inscreveu, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera, eu já fiz as impressões com ela, vocês podem ver que está até aqui em cima, as impressões que eu fiz com ela. E eu vou mostrar um pouquinho como ficou a qualidade dessas impressões e falar um pouquinho da impressora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera de posição e vou mostrar para vocês de perto como que é a impressora ali e vou colocar para imprimir, para vocês verem como que é o processo de início de impressão dela. Então, bora alterar a câmera. A câmera já está posicionada, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a impressora para vocês verem como que ela fica quando ela está ligada. Então o botãozinho dela é aqui do lado, ó. Ela ligou, ela acende um LED para você acompanhar toda a impressão, para você poder visualizar a impressão. O LCD já liga normalmente, como toda impressora 3D. E a logo deles aqui em cima, a GT Max 3D também acende. Então eu achei bem legal isso daí, é uma impressora bem robusta, bem bonita. O acabamento deles é fantástico, tá? Ela tem um acabamento de ácido carbono com pintura eletrostática, deixando ela com mais rigidez na hora que você está imprimindo, evitando aquela vibração durante a impressão. Então isso daí é bem importante, eu achei bem legal na estrutura deles. Ela tem aqui, ó, essa portinha de acrílico, né, para você imprimir em ABS. Então você fecha essa portinha ou você deixa ela aberta para você imprimir em PLA. Agora, a área de impressão dela, a área de impressão dela também é legal, porque ela tem uma área de impressão de 300 por 200 por 300. O que que seria isso? Ela tem 30 centímetros de altura, 30 centímetros aqui de comprimento e 20 centímetros de profundidade. Então é uma área bem bacana aí para você estar utilizando para fazer as suas impressões. Lembrando também que ela tem a mesa de impressão, é de alumínio, e ela vem com um vidro em cima. Então, normalmente, sempre, pode acontecer, né, assim como já aconteceu comigo, inclusive aconteceu com ela também. Eu estava fazendo uma impressão em ABS, e o ABS ele contrai muito a peça. E eu acabei, acho que, me empolgando na hora de colocar o abonde ali para fixar a peça. Então o que aconteceu? Na hora que o ABS começou a dilatar, o vidro acabou tirando uma lasca dele. Então, por eles utilizarem o vidro em cima da mesa ali de alumínio, é legal que, por exemplo, quebrou o meu vidro, eu vou lá, compro outro vidro e coloco no lugar. Não tem problema nenhum. No caso aqui, o vidro que eles trabalham é de 310 por 210, que é o tamanho do vidro. Aí você pode colocar ali de 3, 4 milímetros sem problema nenhum. Uma outra coisa que ela tem de interessante também é a troca de filamento. O que acontece? Você pode estar aqui, ó, com ela fechada, fazendo a impressão em ABS ou em PLA, e você quer pegar e quer trocar o filamento, né? Acabou o filamento, ou você quer fazer aquela pausa para troca de fazer uma impressão colorida, por exemplo. Você não tem que vir aqui e abrir a impressora para ir lá tirar o filamento e fazer a troca. Não, o filamento fica fora dela. Então isso daí é legal porque você consegue mais facilmente fazer essa troca do filamento. Ela conta também com sensor de fim de filamento. Então o que acontece? Você está fazendo a impressão, aí de repente acabou o filamento. O que ela faz? Ela mantém a mesa aquecida, tudo certinho, pausa a impressão, informa para você colocar outro filamento, porque acabou. Você tira o rolo que estava ali, coloca o novo, e depois você só manda continuar a impressão. Aí ela continua a impressão de onde parou, sem problema algum. Então isso daí é bem legal, ela já vem com esse sistema já prontinha para uso. E a velocidade de impressão dela é o seguinte, ela consegue fazer uma impressão até 150 milímetros por segundo. O deslocamento dela, que é o deslocamento do carro ali de impressão, ele se desloca até 300 milímetros por segundo. E a aceleração dela de impressão vai até 2.500 também milímetros por segundo. Então isso daí é bem legal, ela consegue fazer umas impressões bem mais rápidas. Eu confesso que eu não cheguei a fazer uma impressão aí a 150 milímetros por segundo. Eu vou depois fazer um teste e vou mostrar para vocês também. Mas todas as impressões que eu fiz aqui foi em torno de 80 a 90 milímetros por segundo. E eu vou mostrar para vocês como que ficou a qualidade dessas impressões. Vocês devem estar se perguntando qual a altura de camada que ela imprime. Ela imprime de 0,05 milímetros até 0,32 milímetros. E o que seria? Seria de 50 a 320 microns aí da altura de camada aí de impressão. Então como eu falei para vocês, ela trabalha com um sistema de Core XY. Ela tem o movimento do eixo Z com fuso trapezoidal. Que isso daí garante uma melhor estabilidade também da mesa. É uma mesa aquecida que chega até a 135 graus. E ela aquece de até 110 graus de 2 a 5 minutos aproximadamente. Então é bem rapidinho aí para aquecer para você fazer a impressão por exemplo em ABS. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, a vantagem da Core XY é o que? A mesa ela fica fixa, ela só faz o movimento para cima e para baixo. Não é aquele movimento de para frente e para trás, igual no caso a Ender 3 por exemplo. Que corre o risco de nesse movimento de para frente e para trás acabar soltando a peça que está beleza ali na mesa. Então o único movimento que ela vai fazer é descer a mesa. E quem vai fazer o movimento de impressão vai ser só o sistema Core XY, no caso o carro de impressão. Que vai para frente e para trás e para um lado e para o outro. Então isso daí garante melhor estabilidade para a impressão e melhor qualidade também. Alguns vão gostar e outros não, mas ela trabalha com o sistema do carro de impressão com o sistema Balden. Então o que é isso daí? Ela não é aquele Direct Drive. Ou seja, ela tem um tubo PTFE que vai até a extrusora, onde você coloca o filamento para chegar até o bico de impressão, até o Hot End. Alguns preferem dessa forma, outros já preferem o Direct, porque o Direct vai o motor junto com o Hot End e evita muitas Strings. O pessoal costuma falar que o sistema Direct evita bastante Strings. Para mim, vou ser sincero, eu nunca utilizei o Direct. Conheço pessoas que o utilizam, que gostam dele, mas eu gosto do Balden e dificilmente eu tenho Strings também. Eu consigo regular legalzinho para evitar as Strings. Então para mim está ótimo desse sistema Balden que eles utilizam, sem problema nenhum. Uma outra coisa que eles utilizam no Hot End é o que? Eles trabalham com o Hot End All Metal. Ou seja, é um Hot End que ele não tem aquele tubinho PTFE dentro, ele é todinho de metal, né? Como o nome mesmo já diz, All Metal. Muitas pessoas falam que o All Metal é ruim para impressão com a PLA, por exemplo. Eu fiz alguns testes aqui com o PLA e posso te garantir que a impressão saiu muito boa, vocês vão ver aí no vídeo. E outra vantagem também do Hot End ser All Metal é o que? Você consegue fazer impressões de vários tipos de filamentos diferentes. Você consegue utilizar tritã, fibra de carbono, vários filamentos que pedem uma temperatura maior. No caso, o All Metal chega até 295 graus de impressão, até, digamos, 300 graus aí praticamente de impressão, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ela iniciar uma impressão para vocês verem como que ela faz o nivelamento dela. Achei bem fantástico, ela mede aí 16 pontos, se eu não me engano agora, como a gente vai ver agora, ela faz uma edição de 16 pontos aí sim que ela começa a impressão. Todo início de impressão ela vai fazer isso, ela vai lá e vai medir os 16 pontos, para aí sim ela dar o start na impressão, para ficar bem nivelada a mesa. E eu vou virar ela também para mostrar a parte de trás dela para vocês, porque é bem interessante, ela tem a troca de filamento automático. Então o que é isso daí? Você pede para ela troca de filamento, então você vem aqui no menu, por exemplo, e eu peço aqui, trocar filamento. Aí eu peço para ela trocar o filamento e escolho, se eu quero, vou colocar um PLA ou ABS, ela prepara o bico ali para soltar o filamento de acordo com o que eu vou utilizar, e ela mesma solta o filamento e já recolhe lá atrás. Aí você só tira o carretel, enrola o restante que ela soltou e guarda. E para colocar, você coloca o filamento, aperta o botão aqui de troca de filamento e ela puxa o filamento sozinho já para o bico da impressora. Então eu achei bem legal isso daí. Eu vou mostrar tudo isso para vocês antes de mostrar a qualidade da impressão que ela faz. Então aqui é o seguinte pessoal, como eu estava falando, eu venho aqui, botãozinho aqui, venho aqui, aí eu seleciono troca de filamento, aí eu vou pedir para ela trocar, porque eu vou colocar um ABS. Então o que ela vai fazer? Ela vai aquecer o bico até 240 graus e vai ejetar o filamento que está lá, que eu estava utilizando. Olha a área de impressão dela aqui, olha o que eu falei, estava imprimindo ABS, lasquei o vidro, olha que bonito. E aqui está o hotend dela. Então olha lá, ela chegou já na temperatura que ela queria, aí o que ela faz? Ela faz, olha, soltou um pouco do filamento, porque está quente, e está ejetando o filamento lá atrás. Então olha aí que legal, impressão pausada, remoção do filamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a impressora agora para mostrar para vocês lá atrás como é que fica. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu mudei a câmera de novo, eu vou mostrar para vocês agora a parte de trás da impressora, vou trocar o filamento, vocês viram lá como que eu fiz a troca do filamento, a opção de trocar filamento. Então já estou aqui com o outro carretel, vou tirar o que está no impressor e vou colocar esse da GT Max 3D, que é o filamento laranja. Aí vou mandar uma impressão para ela. Então vou mudar a câmera de novo para vocês verem como que funciona. Então está aqui, vou tirar esse carretel, ele já soltou ali, então eu posso vir aqui e tiro ele, sem problema algum, já tiro ele daqui, vou deixar ele de lado, e vou colocar aqui, está a extrusora dela. Então aqui eu tenho o sensor de filamento, onde que eu coloco ele aqui, aí ele vai entrar aqui na extrusora, vai passar pelo tubo PTFE que está aqui em cima, para entrar ali no bico, e aqui está o motor, o motor de passo está aqui. Então vamos lá, vou colocar o outro filamento aqui deles. Então está aqui, filamento ABS Premium, temperatura de impressão de 210 a 230, vou colocar ele aqui, coloco ele aqui assim, pego o alicatezinho normal, corto ali a ponta, encaixo aqui, aí ele vai fazer um barulhinho, vai fazer um clequezinho. aí eu empurro ele aqui, aí eu vou girando aqui, até chegar a essa marca, que vai ter uma, você vai ver na hora que o filamento aparecer aqui em cima. Então eu vou girando ele, apareceu aqui o filamento, aí o que que eu vou fazer? Eles mandam também essa espuminha aqui, então eu coloco essa espuminha aqui, então maravilha, o filamento já está aqui. Eu preferia que esse conjunto aqui, no caso fosse lateral, eu acharia, acho que seria muito mais fácil para manusear, porque vocês viram que eu tive que virar a impressora, né? Mas dependendo da bancada onde que ela vai estar, você vai ter acesso atrás dela sem problema nenhum, é que no meu caso eu preferia que fosse do lado. Mas vamos lá, eu vou virar novamente a impressora, e vocês vão ver agora o que que ela vai fazer. Então vamos lá pessoal, troquei o filamento, ela está ali, coloco o filamento, a temperatura, eu vou vir aqui, aqui ó, aperto, aí ela vai pegar agora, vai colocar, olha lá, apertei, esperando o filamento, aí ela vai pegar e vai puxar o filamento para cá, não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar mostrar para vocês, o filamento está exatamente aqui, ele está vindo para cá, e vai entrar na extrusora. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, olha lá, o filamento verde que estava, ela vai pegar e vai fazer a purga, vai soltar o que está ali de filamento, e está aí ó, olha o filamento já, o laranja aí ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela para imprimir. Então está aí ó pessoal, para vocês verem ó, eu vou imprimir esse boneco aí ó, esse busto do exterminador, então já salvei aqui no cartão, vou colocar aqui na impressora, para colocar o cartão ó, nessa posição, aí na hora que eu colocar o cartão ó, está vendo que ele está mostrando aqui ó, cartão removido ó, coloquei o cartão, lá cartão inserido, aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui na opção, imprimir, exterminador, ok, olha lá, vai aquecer a mesa a 110, o bico já está a 240, porque ele já tinha deixado configurado lá, na hora da troca do filamento, lembra que ele já aqueceu o bico? Então está aí ó, então olha lá, chegou na temperatura, ela sobe a mesa de impressão, e agora eu vou mostrar para vocês o nivelamento ó, esse tampo aqui vocês podem tirar tá, se vocês forem imprimir em PLA, vocês podem tirar esse tampo, mas olha lá ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, dezesseis pontos de nivelamento que ela faz ó, aí ela vai fazer, vai vir com ele até aqui, até essa ponta aqui aí ela vai aquecer o bico novamente até a temperatura de 240 para começar a impressão porque ela faz o nivelamento com o bico pré-aquecido então olha lá o bico está ali a change parou ali e agora na hora que ele chegar em 240 ele começa a impressão então olha lá, começou a impressão está aí aí eu vou fazer o seguinte essa impressão aqui fica para o próximo vídeo eu mostro para vocês o resultado de como ficou a impressão bom pessoal, esse vídeo ficou até um pouquinho grande, mas eu queria mostrar para vocês em detalhes a impressora da GT Max 3D e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou as impressões que eu fiz nela então eu vou mudar a câmera e colocar mais de perto para mostrar para vocês como que ficou a qualidade das impressões que eu fiz nela e essa que eu coloquei agora no próximo vídeo eu mostro para vocês como que ficou porque essa daqui vai demorar um pouquinho ainda bom pessoal, começar com esse daqui olha a qualidade de impressão e não está na máxima resolução eu coloquei a qualidade de 0.16 de impressão olha que legal que ficou o OBS deles da própria GT Max ficou bem legal olha os detalhes ficou bem legal a impressão então esse daqui é o Thanos está aí aí aqui eu fiz deixa eu pegar ele aqui o visão com o mesmo filamento que eu estou fazendo esse terminador vocês vão ver como vai ficar está aí muito bons detalhes lembrando que eu não usei suporte em nenhum deles então ficou bem legal a impressão dele deixa eu colocar aqui a parte de trás estava sem suporte olha a marca que ficou ali mas ficou muito boa a qualidade fantástica a qualidade aí eles mandaram esses filamentos para fazer os testes em ABS só que eu queria mostrar para vocês também a qualidade de impressão com PLA porque o pessoal fala que o PLA com o Hot End é um método não imprime legal então eu peguei aqui o filamento da 3DX que é a parceira aqui do canal e fiz a impressão desse daqui do Deadpool em PLA então olha a qualidade com o PLA vou colocar aqui na luz para vocês verem foi feito com o PLA nela é o vermelho metálico da 3DX como a GT Max não mandou o PLA eu utilizei o da 3DX aqui para mostrar para vocês olha a qualidade com o Hot End é o Metal aí eu tirei aquele tampo da impressora deixei a portinha aberta esse aqui foi impresso também sem suporte nenhum e está aí com o PLA fiz os testes aqui da BS que eu gosto de fazer os testes do Constronauta ficou bem legal está aqui esse aqui foi o primeiro que eu fiz logo de cara está aí e eu tinha um outro filamento aí também que eu falei vou testar o translúcido para ver como é que fica também que aí eu fiz o ciclope ficou bem legal tem alguns detalhezinhos que marca de suporte mas olha que bacana também que ficou com o PLA e está aqui PLA ABS ótima qualidade de impressão tanto em ABS como em PLA então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo está aí a qualidade de impressão dela e assim que a GT Max 3D mandar outra impressora para cá eu faço outro video mostrando como que é a impressora que eles enviaram então se você gostou do vídeo já deixa aquele seu like se não gostou pode dar um dislike comenta aí embaixo o que você espera dos próximos vídeos e até a próxima galera valeu tchau 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 tchau